Essa receita é um hito aqui em casa. Quando eu faço, mesmo os vizinhos me textam. Em um contínuo, adiciona 250g de chave de chave e coloque com água quente. Misture um pouco e deixe-me por uma hora. Depois disso, misture bem para não adicionar todo o chave. Adiciona 500g de chave de chave, 1 colher de oito, 1 colher de tomate, 1 colher de chave, 1 colher de chave, 4 colher de chave, 2 colher de chave, 1 colher de chave, 1 colher de chave. E agora misturam-se. Esse é o ponto ideal. Encontre perto da porta. Em uma forma, adiciona um pouco de óleo de oliva e espalha. E depois adiciona a espalha da parte doce doce. Na parte doce, adiciona 200 gramas de corda. E mozzarela para o sabor. Na parte doce, adiciona o resto doce doce. Depois de espalha, fazer marcas só para decorar, mas é opcional. Depois de espalha, bake a 200ºC e deixe-me por 40 minutos. E veja o quão maravilhosa essa receita. Sinceremente, não há modo de resistir. Faça em sua casa, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Espero que você tenha gostado. Essa foi outra pequena receita dos povos na cozinha. Esse abraço forte. Até a próxima vez. E obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.